Não abre a boca pra falar do meu trabalho nessa casa Você não fala mais do meu trabalho nessa casa Você tá entendendo? Tremada nessa porra aqui sou eu E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa Você tá entendendo? Você entendeu? Tremada nessa porra aqui sou eu O som do real rap aqui sou quem tem barras luta Olha barbariz, eu sou um cota com responsa Tua dama já foi gata, agora vira onça Só lhe cutucas com tua varra curta Não fa na escuta, aqui não há poupanças Pedem-me emprestado o taco porque eu faço com microfinanças E é um facto, rimo nice, não há papo, aquilo gás Não laço, Einstein do punchline, Kimbo Slice Pra mim barras, pra ti fame, pra mim nazi, pra ti Wayne Trouxe linhas sem vocoder, mas eu trouxe pra ti pain Feature rings, um gajo chumbo com viz Tás na rocha, muito tempo, boy, não culpa o covid Tu és off como os rappers da tua área são Ninguém fala nho, shhh, aqui não há reação 16 barras já acabaram, tchau Tô indo, skills fed, haha E tipo, meu flow rindo Then you know what I'm saying Describe what Marcellus Wallace looks like What? Say what again Say what again, I dare you I dare what you dare you, motherfucker Say what, one more goddamn time Black, gone He's bald Does he look like a bitch? What? Wow, ponho-te a vibrar em todo show Tipo se eu ta chamar, e ainda no modo voo Wow, provoca-la, falta pouco sou Também sou tu a espera de te cansares Eu não jogo slow Deixa-me te acompanhar Questão de ética Mais cedo ou tarde vais a brandar Visão profética I'm trying to make a fair play But when I slow down, they stay away Depois dizem que sou mau E eu aceito Como não Não puxo saco de MCs Rap é revelação Mas tô ao lado de Genesis Tipo Exodus E faço amor com instrumentales exodus Bolas baixas I got extra balls in my testicles So enchem meu saco Parecem meus filhos Os me chamam, ma da f... yeah Parecem meus filhos I put my seat in a map E ainda se aborrecem com brilho Fala nho Quero ver aqueles que se metem de sarilhos I don't know who you are I don't know what you want If you are looking for ransom I can tell you I don't have money But what I do have Are a very particular set of skills Skills I have acquired over a very long career Ok, 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 ok Skills that I need a nightmare for people like you Yeah Em qualquer circuito do rap I'm well spoken And if I'm ever catching a L A death note Viore que mato quando escrevo E aproximo a um sátiro Porque pareço um cara normal Mas os moves São de um goat E falo de metodologia grega Mas sigo agradando Troianos também São tantos anos Repando Vê o catálogo que o mano já tem Young bro É quem canta os young Uma medalha na piscina O flow acompanha os punches I'm flowing like talibans Dizem tô a orgulhar os grandes Vossos putos promissores Só me são a Renato Santos Por isso falo com certeza Quando digo que aqui ninguém fala nho Lewandowski entrega ma balandó E tô com Alan Dizaceis cenas Ray Breaker Quatro legends numa faixa Black Beatles na passadeira Quem ignora no passadeira Cause we keep it all Spit like loto Yeah I ain't killa But don't push me Boca Há um rumor O americano foi dado um voto de guerra E tem algo dentro Eu te disse que você sabia algo sobre isso Olhe isso Olhe Olhe Egípcios Gríci Anciens Américos Todos os políticos Faltam em uma ciência Pequenas luzes vermelhas Uma no teu peito e outra na testa Isso até pra quem nunca foi à escola processa Ouvir falar de ti Nem nesta nem noutra conversa Só não fui com tua cara Tipo és de outro planeta Yeah Precisas saber dois factos nisto The fucking king E não existem dois gajos vivos Eu digo na face Dopas a hit you A única resposta que ouvirei será Bro a paz de Cristo Aquela agitação é só pra ser visto Contemplem o macho alfa Um gajo mostra serviço Carteira com melodias Checa as notas Que exibem Com pitas Não apaga luz Tipo eu sou fã de Zico Ah Rebento rappers com uma mão E outra mão nas costas Ponho meu salário nisto boy Faço aposta Eu tranco a porta Escolho um chinelo ou cinto E começo a tratar de todos eles sozinho Tchau Tchau